A pós-graduação em Strategic Business Innovation permite aos gestores e aos empresários tirarem o maior partido das transformações digitais, que estão a alterar profundamente os modelos de negócio das empresas em todos os setores de atividade. As transformações digitais são uma grande oportunidade para ganhar novos mercados, para ser mais eficiente, para ser mais competitivo, mas para isso é necessário que se conheça os seus fundamentos e a sua aplicação prática. E é aí que entra esta pós-graduação. Permite ter acesso às mais importantes disciplinas, aos temas mais importantes e inovadores da gestão empresarial moderna neste ambiente de negócios digitais e que são lecionadas por um conjunto de professores que têm uma grande experiência na aplicação prática destes mesmos conceitos. E, portanto, recomendamos este curso a todos aqueles que se queiram atualizar nos temas mais inovadores e mais disruptivos da gestão empresarial moderna e também para os empresários de PMEs que queiram que as suas organizações se tornem mais eficientes e mais competitivas e também aos empreendedores, quer aqueles que querem lançar novos negócios, quer aqueles que trabalhando em empresas instituídas querem ser líderes no desenvolvimento de novos projetos. Em resumo, esta é a melhor opção para quem quer apostar nos seus conhecimentos e nas suas competências e pretende dominar os temas mais relevantes da gestão empresarial moderna. Legenda Adriana Zanotto